E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Manuela Grigol e hoje eu vou abordar com vocês a utilização dos tipos de treino que a gente fala bastante, introduzido dentro do CrossFit. No CrossFit a gente tem algumas nomenclaturas. A nomenclatura normalmente é inglês, mas independente se você usa inglês ou não, você pode aproveitar o tipo de treino pra conseguir trabalhar o que eu sou aluno desejo. Por exemplo, treino armwrap, as many rounds as possible. Então aqui o aluno busca fazer num tempo engessado, digamos que 10 minutos você estipulou pro seu aluno e ele vai trabalhar ao longo de 10 minutos o máximo de rodadas possíveis de uns exercícios que você propõe pra ele. Você pode colocar quantos exercícios você gostaria que ele fizesse com o estímulo desejado e aqui ele trabalha uma intensidade moderada dependendo do tempo ou uma intensidade alta se for um tempo menor, reduzido. E ao longo daquele tempo ele tá buscando o máximo de rodadas possíveis. A gente pode fazer treinos longos, na qual o aluno tem que diminuir o ritmo pra conseguir sustentar, ou treinos curtos, na qual o aluno vai buscar a intensidade altíssima e posterior a isso ele descansa. Seguinte, segundo tipo de treino que a gente trabalha aqui, for time, é um treino na qual você escreve o exercício pro aluno e ele tem um tempo máximo pra executar aquela proposta e ele tende a fechar no menor tempo possível. Vamos usar os mesmos 10 minutos, só que no formato for time. Ao longo de 10 minutos, digamos que ele tem 5 exercícios, ele vai fazer o primeiro exercício, o segundo exercício, o terceiro, o quarto, finalizou o quinto exercício buscando o menor tempo possível. Outro tipo de treino que é bem semelhante, rounds for time, então aqui você introduz, digamos, esses 5 exercícios ainda assim e bota estipulado pra ele quantas rodadas, quantas voltas você gostaria que ele fizesse. Dentro do tempo e dentro da proposta que você quer, então você tá trabalhando o estímulo pro seu aluno baseado no formato do treino, nos exercícios, se você quer pror rodadas, se você quer o mais rápido possível, se você quer o máximo de rodadas possível, se você quer que ele termine num tempo determinado ou em outro. Tabata, nosso tabata, sempre não engessado, mas o protocolo de tabata original se forma por 20 segundos de exercício e 10 de intervalo, no formato de 8 rounds, 8 rodadas ao longo de 4 minutos. Tem alguns lugares que estão engessados, alguns protocolos de tabata engessados, se você procurar no próprio YouTube, vão ter estímulos de tabata com algumas músicas, Spotify, e vão ter aplicativos que você pode jogar com o tempo onde o aluno tá trabalhando e onde o aluno tá descansando. Por exemplo, no formato original é 20 por 10, 20 on e 10 off, que é o tempo de descanso, mas você poderia fazer estipulando que você quer que ele trabalhe 30 on e 30 off. Dependendo do formato que você quer, do estímulo que você quer, pode aumentar o tempo de descanso ou diminuir o tempo de descanso comparado ao tempo de trabalho. Nosso último tipo de treino é o emão, é onde você mais vai conseguir controlar o estímulo desejado pro seu aluno. Digamos, você tem um aluno muito acelerado e você gostaria de botar uma intensidade menor, moderada ou até intensidade baixa pra ele. Um trabalho de emão serve muito bem, ele vem muito bem te auxiliando. O protocolo de emão é every minute on the minute, ou seja, a cada minuto você trabalha. Você sempre vai trabalhar pra um minuto. O estímulo de emão você trabalha e o tempo que restar dentro do minuto você descansa. Você pode trabalhar com um exercício, com dois exercícios, com três exercícios. Então, se é um emão e você tem um exercício, digamos que você tem agachamento. A cada um minuto eu vou estipular pro meu aluno dez agachamentos. Então, soltei o tempo, ele tem um minuto pra fazer dez agachamentos. O tempo que ele vai estar trabalhando, digamos que ele tomou o tempo dele de dez agachamentos de 15 segundos, 20 segundos, vai depender de pessoa pra pessoa. O tempo que resta dentro do minuto, ele tem pra descanso, obrigatoriamente. Dentro do próprio protocolo de emão, você pode botar mais de um exercício. No primeiro minuto ele faz agachamento, X repetições, dez repetições. No segundo minuto ele faz apoio, dez repetições. No terceiro minuto ele faz burpe, dez repetições. Você quem decide, mas o protocolo de emão é esse. Ainda assim, dentro do emão a gente tem algumas variações. É bom um minuto, mas você também pode trabalhar every two minutes. Sempre dois minutos. Então, a cada dois minutos, a pessoa tem o objetivo de fazer tal tarefa. Baseado nisso, você consegue controlar o tempo que ele consegue descansar, você força o aluno a descansar. Se você quer que ele trabalhe durante o tempo inteiro, você calcula o número de repetições pra que ele consiga trabalhar e tenha um intervalo curto. Mas, entendam que o formato de emão é sempre trabalhado dentro, engessado do mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir lá a nossa página. Segue a gente, então se inscreva no canal. E pra próximos vídeos, você está ligado do que a gente vai estar trazendo de novas dicas. Até lá. Tchau. Tchau.